E vamos em frente com outro assunto. Em entrevista à Folha, Jair Bolsonaro disse não temer a delação de Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. Abre aspas. Ele não participava de nada, ele era de confiança, tratava das minhas contas bancárias, cuidava de algumas coisas da primeira-dama também. Era um cara para desenrolar os meus problemas, um super secretário de confiança. Fala inglês, é das forças especiais, é filho de um general da minha turma, o Mauro Lourena Cid, mas ele não participava, se referindo ali a decisões políticas e de governo, fecha aspas. Em outro momento da entrevista, Bolsonaro afirmou que Cid é uma pessoa decente e que pretende dar um abraço em breve no seu ex-ajudante. Isso me fez lembrar, Wilson, o Flávio Bolsonaro falando do Fabrício Queiroz como um grande trabalhador, na época em que cogitava uma delação do Fabrício Queiroz. me faz lembrar o Lula, falando bem do Antônio Palocci, antes de vir em atuação, os depoimentos de delação premiada do Antônio Palocci. Meu companheiro de 30 anos, etc. Assim, sempre tem uma tentativa de você elogiar, de você tentar convencer indiretamente ou veladamente, a não falar nada. Olha, eu ainda estou de bem aqui com você e tal, vê lá, hein? É aquela coisa, vê lá, sou teu amigo e tal. De qualquer coisa, depois começar a falar, aí a cachorrada toda é mobilizada para brincar o sujeito. A partir do momento que ele fala, ele é um traidor absoluto, ele nunca mais representa qualquer coisa que tenha a ver com aquele grupo. O que eu comentei até outro dia nesse programa, é que, assim, se um petista mostra a podridão petista, então os petistas dizem que ele não é petista. E aí o PT está limpo. É uma maneira que você tem de sempre preservar a limpeza absoluta, a crença da massa de manobra, de que não existe erro em moralidade, crime no partido, no grupo político, no campo ideológico. Porque quem aponta isso é, na verdade, um traidor. E isso acontece da mesma forma no bolsonarismo. Agora, antes, sempre se tenta afagar aqueles que podem se tornar um problema. E é isso que está acontecendo. E o ex-presidente criticou a homologação do acordo de delação de Cid. Abre aspas. Ministros do Supremo foram contra as prisões da Lava Jato, que obrigavam o cara a falar. E os delatores falavam qualquer coisa, segundo eles, né? Fecha aspas. Aí, nesse ponto, que é um ponto copiado, aliás, tudo que o Bolsonaro fala de certo, seja sobre, e no caso dele não são muitas coisas, né? Mas o pouco que ele fala de certo, seja sobre o PT, o Lula, o Supremo Tribunal Federal, são repetições daquilo que os jornalistas e colunistas independentes, em geral, falam há muito mais tempo e já expuseram nas suas colunas, nos seus programas. Esse é um ponto, né? O ponto em relação ao duplo padrão do Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter exibido aqui no Papo Antagonista, quando eu estava de férias, o que circulou bastante nas redes, o vídeo com o Gilmar Mendes, chamando de coisa de pervertidos. Manter prisão preventiva e liberar o cara depois que ele fecha acordo de delação premiada. E agora o Alexandre de Moraes está liberando o Maurício da prisão depois que ele fechou o acordo de delação premiada. E o Bolsonaro está apontando isso. Mas o Bolsonaro aponta isso por uma questão de princípio, como a gente aponta, de busca da coerência. Senão ele aponta porque, nesse momento, tem de interesse dele. Se não for, ele pode apontar o contrário, que, em geral, é o que ele faz e o Lula faz em diversos assuntos, quando os interesses deles estão em jogo. O Bolsonaro, antes de subir ao poder, era contra o foro privilegiado. Depois precisou defender ali o foro privilegiado, para ele, para o filho dele, etc. E uma série de outras bandeiras anticorrupção. E, na Polícia Federal, existe a expectativa de que as investigações sobre os cartões de vacinação, o caso das joias sauditas e a minuta golpista, avancem com os relatos de Mauro Cid. Lucinho, o que você acrescenta? Felipe, quando você falava do Mauro Cid, eu lembro daquele ditado popular, né? Quem tem amigo tem medo. Tudo bem, o ditado não é bem esse, mas como isso aqui é um programa de família, então não podemos utilizar o ditado correto. Mas quem tem amigo tem medo, ou quem tem colega tem medo, ou quem tem correio legionário tem medo. A delação do Mauro Cid, eu já falei aqui no programa, enquanto você estava de férias, Felipe, essa delação vai ser utilizada para puxar um fio, não só em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como em relação aos seus principais aliados. Por isso é que tanto Jair Bolsonaro quanto as suas pessoas mais próximas têm medo do que o Cid vai falar, né? Porque essa delação, ela vai ser utilizada não só para incriminar o ex-presidente da República, ela vai ser utilizada para também embasar processos que contramitam contra outras pessoas que circulavam ou que estavam ali sempre no Palácio do Planalto conversando com o ex-presidente. Aí, enfim, já citamos alguns nomes, né? O Augusto Heleno, o... Meu Deus, agora me fuja a cabeça. O Frederico, o Assef também está implicado nessa história, tem a possibilidade do Eduardo Ramos, até deputados federais estão dizendo que até o Nicolas Ferreira pode ser atingido por essa delação do Mauro Cid, enfim. Esse é o ponto. Eu até escrevi um artigo no Antagonista, Felipe, comparando essa delação com algumas da Lava Jato, não é? Porque na época se falou que aquela delação da Odebrecht era a chamada delação do fim do mundo. Obviamente que essa delação do Mauro Cid, ela não vai revelar um esquema de corrupção como o da Odebrecht, né? Isso não tem o menor cabimento. Mas, para o bolsonarismo, ela tem o poder de ser uma espécie de delação de fim de bolsonarismo. Se isso vai acontecer, se ela vai ser determinante para isso, só os fatos vão dizer. Agora, aqui tem muita gente ali, Felipe, no entorno dos presidentes, que está muda, que está quietinha, que está com medo do que o Mauro Cid vai falar. Tem muita gente com medo, sim. Tchau.